Música Olá, muito boa noite, está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana das séries A e B do Brasileirão. Veja como foram os times gaúchos nas oitavas da Liga Nacional de Futsal. Seleção masculina de vôlei vence Copa dos Campeões pela quinta vez na história. E na entrevista vamos falar sobre a Fitness Magazine. Pela Série A do Brasileirão, mais um tropeço do Grêmio. Desta vez foi contra a Chapecoense na Arena. O Grêmio até que tentou, no primeiro tempo, arriscando chute de fora da área. Mas quem levou mais perigo foi a Chape, que no final da primeira etapa assustou duas vezes. Marcelo Groi teve trabalho. No começo do segundo tempo, Arthur Kaique limpou e chutou. A bola desvia na zaga e entra. E não teve jeito. Essa foi a sétima derrota do Tricolor, a terceira em casa. Pela Série B, a rodada foi excelente para os gaúchos. O Juventude já havia vencido o Criciúma na abertura da rodada. E no sábado, Brasil e Inter venceram seus compromissos. Inter e Figueirense. Mal começou o jogo e o Wendel faz lançamento perfeito para a Pote. E para completar, Wendel faz fila na defesa do Figueira e toca para Nico Lopes fechar a goleada. Inter líder 3 a 0. No Bento Freitas, o Brasil recebeu o CRB de Alagoas e largou na frente, depois que Misael cruzou para Rafinha, de Peixinho, fazer um golaço. Festa rubro-negra. E antes que o jogo terminasse, Rafinha de novo. Agora de virada, faz o segundo gol e garante a vitória do Chavante, que sobe para o nono lugar. E agora vamos falar de futsal? É isso mesmo. Dois empates e uma derrota. Esse foi o saldo das equipes gaúchas nos jogos de abertura das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. Este final de semana. Na noite de sábado, a Aço Eva visitou a Copa Grill em Marechal Cândido Rondon e trouxe um empate para o jogo da volta dia 4 de outubro em Venâncio Aires. Atlântico e Joaçaba decidem a vaga antes, no dia 30 deste mês. No jogo de ida, também no sábado, em Joaçaba, deu empate. E o time da casa saiu na frente. Faltando poucos segundos para terminar o primeiro tempo, o Atlântico perde a bola no campo adversário e no contra-ataque, Seubach conclui para as redes. Joaçaba, 1 a 0. O time de Erechim iguala o placar no segundo tempo. Por penalidade máxima, Kikeke cobra e o goleiro Renan não pega. Final, Joaçaba 1, Atlético 1. Já a Aço Eva empatou em 1 a 1 com a Copa Grill no Paraná. A equipe de Cândido Rondon ainda está invicta em seus domínios. O gol dos paranaenses saiu cedo, aos 4 minutos, num pênalti cometido sobre Marquinhos. Na cobrança, Gustavinho soltou um foguete no canto e abriu o placar. 1 a 0, Copa Grill. Com a derrota parcial, a Aço Eva foi para cima, mas não conseguiu balançar as redes adversárias no primeiro tempo. Entretanto, a um minuto do segundo tempo, numa cobrança de falta, Renatinho rolou a bola para Sacom, que encheu o pé e acertou o ângulo do goleiro. 1 a 1. Agora, fica tudo para ser definido em Renan Suárez no dia 4 de outubro. E a ACBF levou 3 a 1 do Minas em Belo Horizonte e dificultou a classificação para as quartas de final da competição. O Minas saiu na frente aos 9 minutos do segundo tempo com Augusto. João empatou aos 15 para o time de Carlos Barbosa, batendo tiro livre. Após triangulação na intermediária de ataque, que Gessé recebe dentro da área e desempata para os mineiros. Aos 19, Pequeno amplia batendo tiro livre e fecha o placar. A ACBF decide em casa em outubro. E no plano de jogo de hoje, recebemos Vinícius Leal, diretor da revista Fitness Magazine, dedicada ao esporte, a vários esportes, na verdade, né? Vinícius, boa noite, obrigada pela vinda. Qual é o principal destaque dessa edição? Pois então, a nossa revista, a 100% Sport Fitness Magazine, ela é publicada já há 18 anos e voltada para gestores e profissionais de atividade física. Então, a gente já teve algumas capas falando de preparação física de goleiros, a gente já teve algumas capas voltadas à gestão de academias. E nessa última edição, a gente traz como matéria de capa, lutas e arques marciais, com o Rappi Kedodo, mestre Itajiba. E é importante deixar claro que a nossa missão, lá de 18 anos atrás para cá, sempre foi fomentar a atividade física. Então, a revista é distribuída gratuitamente em todo o Rio Grande do Sul. Tu comentavas comigo que nessa edição vocês têm falado muito sobre a questão das academias, né? Porque agora chega um momento do ano, né? Que começa aqueles chamados projetos verão, né? O que vocês observaram, assim, conversando com o pessoal da área? O que tem mudado nesse setor? Ao longo dos anos, 15 anos atrás, a gente teve a revolução do personal trainer. Isso mexeu bastante com o mercado. E numa questão cíclica, e é importante também as novidades do mercado, as aulas coletivas já tiveram o seu auge, o seu boom. Hoje são as aulas de cross-training, mas a grande novidade, o que vem mexendo com o mercado, é que de alguns anos para cá, as regues de academias estão ocupando um espaço muito importante. Então, com isso, acaba baixando o preço, a rentabilidade das academias de um modo geral. E o grande desafio persiste, né? Que é tornar a atividade física atraente para o consumidor, para o cliente, e entregar o resultado que o cliente espera. Cerca de 82% das pessoas que procuram uma academia, procuram por emagrecimento, por questões estéticas. E a gente sabe que esse é o grande desafio, é entregar para o cliente aquilo que a academia vende. E eu imagino que é um desafio para os profissionais dessa área, mas também para vocês é um desafio fazer uma revista que seja voltada aos outros esportes que não têm tanto espaço, como, por exemplo, o futebol, né? Quais são os desafios que vocês, nesses 18 anos, enfrentam em relação a isso? A fazer uma revista voltada para esses outros esportes? Sem dúvida, como a maioria dos brasileiros, eu, meu sócio, a gente é apaixonado por futebol, a gente cresceu no meio do futebol, mas a gente percebeu, lá atrás, esse ato que existia na mídia do esporte amador e da atividade física. Então, a gente começou com um jornal 100% Esporte e, aos poucos, a gente foi transformando em revista. A gente já teve diversos projetos esportivos, até agora há pouco a gente conversava sobre rugby, a gente foi pioneiro em fazer uma cobertura de rugby no Estado, isso lá em 2001. E a gente sempre vislumbrou a possibilidade de crescimento do esporte amador, a gente sempre levantou essa bandeira de, de certa forma, romper com esse paradigma que a gente vive da monocultura esportiva, do futebol. E a nossa luta é a mesma luta dos clubes, dos atletas, do esporte amador, de fazer, de fomentar o crescimento de outras modalidades para que a gente tenha esse reflexo na sociedade e que, economicamente, também se tenha uma resposta, já que, incrivelmente, a maior torcida do Brasil não é do Flamengo, do Corinthians, do Grêmio ou do Inter, é de quem não torce para time nenhum. Então, esse também é um desafio nosso, a gente trabalha com projetos esportivos, com leis de incentivo e a gente espera dar nossa contribuição para se quebrar aí esse paradigma. Quem quiser ler a Fitness Magazine 100% Esporte, como é que encontra a revista, quais são os locais que encontra e como é que faz, então, para poder ler? A revista, na edição impressa, ela é distribuída em academias, em clubes e nos eventos da área. Então, nos congressos de educação física, em cursos do segmento, em lojas da área, mas pela internet também, gratuitamente, 100%esporte.com.br. Ah, também tem a revista virtual que a gente chama também da Proleta. Tem a revista online, tem a revista online em 100%esporte.com.br. Lá também estão todos os contatos, os próximos eventos que a gente promove. E o nosso grande evento, que é a Convenção Brasil, é um evento extremamente tradicional na educação física, com seus cursos, sua feira esportiva, sempre em junho, no ano que vem, já trazendo essa novidade. De 3 a 6 de maio, no Parque Esportivo. Ó, já fica aí, já dá para o pessoal se agendar, então. Muito obrigada, Vinícius, pela tua presença. Eu que agradeço o convite. E no rugby, o time da Serra será o primeiro gaúcho a disputar uma final de competição nacional. O Rapos Rugby de Bento Gonçalves vai decidir o Super 8, o Campeonato Brasileiro de Rugby. Pela primeira vez, um time gaúcho chega à decisão. A vaga foi alcançada com uma vitória diante do Paster de São Paulo, com Traz, Divini, Sivardi, Facundo e Maurício Frizon. O time gaúcho venceu por 24 a 5. Diante do campo embarrado, o Farrapos mostrou muita luta e comemorou muito a conquista inédita de chegar à decisão do título nacional. O adversário é o Jacareí de São Paulo. E a seleção masculina de vôlei conquistou o seu quinto campeonato da Copa dos Campeões do Japão. Foi o tetra consecutivo. A seleção masculina entrou em quadra precisando vencer de 3 a 0 ou 3 a 1 os japoneses donos da casa. E o time de Renan Dauzoto não tomou conhecimento do adversário e fez 2-7 a 0. No terceiro e decisivo sete, o Japão até endureceu. Mas a vitória e a conquista do título veio no 25 a 22, com o último ponto de Lucarelli, eleito melhor jogador do torneio. Em sete edições da Copa dos Campeões, é a quinta vez que o Brasil sagra-se vencedor. Desde que assumiu o comando técnico da seleção, este é o segundo título de Renan Dauzoto e foi muito comemorado pela equipe. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama, mas eu volto, viu, às 8h15 no TVE Esportes, que hoje estará recebendo o diretor de futebol do Grêmio, Saúl Bertschewski, o coordenador de análise de desempenho do Inter e da seleção brasileira, o Maurício Dulac, e também o jornalista da Rádio Guaíba, Felipe Nabinger. Espero vocês. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho